E aí, galerinha, olha só, o Léo Dias deu o que falar ao revelar o verdadeiro motivo do término da Ana Castela com o Gustavo Mioto. E olha, pela história que ele contou, gente, acho que eu fiquei do lado do cantor. Quero saber a opinião de vocês, hein, galera? Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, se não for inscrito, pra saber todas as novidades do Meio Sertanejo. Então, bora lá pro vídeo! ...porque tinha um amigo lá nessa festa que eles alugaram uma casa lá em Angra, um amigo muito acenhadinho, o senhor Gustavo Mioto não gostou dessa atitude do rapaz e foi questionar a Ana Castela. E aí, ela deu razão ao amigo e não ao Mioto. Muito boa noite, galera, muito boa noite. Dei as caras aqui, finalmente, pra dizer primeiramente teorias rodando por aí que... Né? Mas vamos lá. Queria agradecer o carente de todo mundo essa semana, agradecer o carente de todo mundo que subiu a nossa tag do disco que hoje saiu a última parte. Portanto, já temos o disco de 10 anos, né, gravado em Recife, do ano X, já todo completo nas plataformas digitais, vocês podem lá conferir ele na íntegra, com todas as canções dele, tirando duas que eu tirei de propósito pro final do ano agora. E, galera, é isso. Queria agradecer o carente de todo mundo nesse lançamento, sei que tá tudo certo. Amanhã estaremos em Irati, no Paraná, e depois estaremos em Nova Baçã, no Rio Grande do Sul. Então, galera, todos muito convidados pra esse final de semana, espero vocês.